Revoluções de costumes geralmente são sempre associadas, ao longo da história, a pessoas brancas, embora muitas vezes pessoas negras são as agentes da revolução daqueles costumes, mas isso é apropriado pela narrativa branca, cisgênera, heterossexual e normativa e acaba que as revoluções de costume viram daquela comunidade que não a comunidade que originalmente propiciou a revolução do costume. Eu acho que nós, as pessoas trans, sobretudo as pessoas trans negras brasileiras, são as grandes revolucionárias do costume no século 21 no Brasil, sobretudo a nossa geração. Como é que você se enxerga, como é que você vê esse lugar de ícone dessa revolução de costumes que certamente vai fazer com que esse país melhore para lugares mais libertários? Como é que você se coloca nesse lugar? Eu acho que uma das coisas que me ajuda a enxergar isso com um pouco mais de clareza enquanto a grandeza de estudo que a gente tem produzido é voltar, por exemplo, para a primeira entrevista, para a primeira matéria que saiu sobre o meu trabalho em 2015 e as Bahias estavam lá do meu lado, você e a Sucena instaurando esse momento juntas, Jupe, Lina, Mel, tantas outras vindo com tanta força e eu acho que é um lugar onde, a partir da nossa produção artística, foi um lugar onde a gente achou para criar e para gritar, principalmente sobre esses apagamentos todos que a gente tem sofrido, mas principalmente para mostrar que a gente sempre foi excelente, que excelência sempre fez parte tanto quando as pessoas foram para a frente dos frontes, sempre quando as pessoas se organizaram para poder ser ouvidas ou para quando a gente, sem querer, organizou um movimento musical que mudou a indústria do Brasil e a cultura, principalmente. E acho que também esse lugar de referência da gente saber que não é uma coisa que a gente instaurou hoje. Muitas das nossas fizeram com que isso acontecesse lá atrás. Então, acho que esse espelhamento de passado, futuro, passado, presente e futuro dá esse gás para que a gente não esqueça, principalmente, do que a gente tem de mais importante, que é a nossa voz, que é o nosso corpo em movimento, que é a nossa trajetória, que é a nossa história. Blir! Blir! Blir!